Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas eu tenho ouvidos caninos, isso significa que eu tenho um ouvido chato, eu às vezes percebo uns trenhos que eu fico assim, isso aqui tá me irritando, eu tenho muito problema com barulho, mas eu sou bom no negócio também. Eu percebo quando as pessoas estão me enganando, sabe? Por exemplo, outro dia eu estava lá vendo um jogo do Cruzeiro, que até esse momento não sabemos se caiu ou não, mas estou torcendo pra que não seja um vídeo posto da Série TV. O baião vai falar, Cruzeiro não vai cair, é isso, baião. O Cruzeiro está na divisão de elite. E tô ouvindo lá a chamada, chamando a novela, porque tem o show do intervalo, assim, hoje, não sei o que, aí eu faço assim, hum, 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 não é a mesma voz de sempre, não, tem um, tem um, hum, hum, tem um negocinho diferente aqui. E fui pesquisar e descobri que, olha só, a Globo parece que vai substituir a voz padrão dela em 2024. E eles já estão fazendo isso, debaixo do seu nariz, eles estão colocando a pessoa intercalada ali ó, pra você ir acostumando, pra você não sentir o drama da diferença, que uma coisa que o ser humano tem dificuldade é com mudanças. Então, isso também me levantou uma questão. Quem que é a voz padrão da Rede Globo? Quem que é aquela voz bonita que anuncia as coisas pra gente? E por que que ela vai mudar? Essas e outras questões você vai ver hoje no Nerd Show Repórter. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bão, né? Babarelando, você sabe que eu tenho interesses em vozes, né? Eu só casei com você por causa da sua voz, que é muito bonita. Pode dar um tostão pra gente, por favor? Oi, gente! Tudo bem? Como é que vocês estão? Tá vendo? Babarelando voz bonita, né? Mas todo canal de televisão tem uma voz padrão. E essa voz padrão, muitas vezes, não veio diretamente da televisão. Porque até então, nem tinha televisão. Começa no rádio. A primeira transmissão em rádio foi em 7 de setembro de 1922, quando tava comemorando os 100 anos lá da independência do Brasil. Só que foi uma transmissão um pouco, como é que eu vou dizer, simbólica. Porque só no ano seguinte que os aparelhos e transmissores começaram a ser instalados aqui no Brasil. E a voz dessa primeira transmissão simbólica foi o Epitácio Pessoa, que era presidente do Brasil. Só que só a partir de 1931 que o governo começou a ter meio que uns dados aí de quem que tava fazendo rádio, que rádio que existia e começou a legalizar isso. Sabe por quê? Porque como já tinham começado a instalar os aparelhos, as pessoas começaram a experimentar. Então várias rádios amadoras começaram a surgir aí pelo Brasil. Tanto é que veio a necessidade de fazer concessões de transmissões de rádio, de canais de rádio, estações. Porque você deve saber que hoje em dia, por exemplo, pra você lançar um canal na TV aberta que funciona com um sinal de satélite e tal, você tem que ter uma concessão do governo aqui no Brasil, né? Isso todos os canais têm. E começou a partir disso aí. Outra coisa que eles liberaram também foi a publicidade. Você fazer a transmissão e a publicidade. E isso, inclusive, foi o que acelerou bastante o cenário do rádio aqui no Brasil. Que agora entrava um capital, né, Babarelando? Um Qualqué, um Mickey Rie, um Capitale de Girro. Isso é em francês. Capim, casquilé. Qualquer coisa que a gente... Aqué. Aqué. E claro que nessa época uma coisa que se tornou muito popular, na verdade, se tornaram foram as notícias, que o pessoal adorava receber a notícia pelo rádio, e também as músicas. Tanto é que eles quiseram até criar um órgão pra regular isso em 1939, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda. Que era responsável meio que por regulamentar as transmissões. É como se fosse aquele negócio das propagandas que eu esqueci o nome, que toda hora fala assim, o Conar tirou do ar a propaganda que fala sobre... É mais ou menos isso aí. E nessa época surge um dos locutores mais famosos da época. Que é o César Ladeira. Esta música vibrante ecoava nos céus brasileiros como um toque de clarinha. Que tinha um boletim de notícias diário na madrugada e chegou até a trabalhar em programas humorísticos na TV Tupi em 1967. Mas nos anos 40 é que começa aquele negócio das radionovelas, que eles começam a interpretar alguns textos, tem um capítulo por dia, por semana e tal, que eles faziam barulhos e faziam você acreditar naquilo. Dando início àquilo que a gente sempre ouve o pessoal mais velho falar da era de ouro do rádio brasileiro. E o primeiro locutor dos anos dourados do rádio foi o Romeu Fernandes, que fez sua primeira transmissão em 1941. E também teve um programa muito famoso no jornalismo, que foi o Repórter Esso. Que era praticamente, vamos supor que era o nosso Jornal Nacional dessa época, que era o considerado mais importante. Ele dava várias notícias, por exemplo. Ele noticiou a morte do Hitler. E também no Repórter Esso, o Heron Domingues deu a notícia do falecimento da Carmen Miranda em 1955. A pequena notável. Atenção, atenção. Beverly Hills, Califórnia. Faleceu Carmen Miranda. Beverly Hills, Califórnia. O falecimento de Carmen Miranda ocorreu ao amanhecer de hoje em sua residência, momentos depois de se despedir de amigos, que a levaram em casa após um último show de que participou na televisão. E quando começou ali com a Sui Chateaubriand, o negócio de trazer a televisão aqui pro Brasil nos anos 50, as pessoas acabaram migrando do rádio pra televisão. Tanto é que os atores foram assim e os locutores também. cujos primeiros locutores da televisão vieram do rádio. E você vai ver que a história deles se confundem muito com o rádio. Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o doutor Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziella Garcia e a encontrou sozinha no jardim à sua espera. Só como curiosidade, as maiores rádios do Brasil nos anos 40 e 50 eram os que viriam a ser canais de televisão. Por exemplo, a Band, a Rádio Record e a Rádio Tupi. Ou seja, a gente já tá meio que acostumado com essa transição aí. Bom, agora que a gente já sabe de onde vieram essas pessoas, talvez é bom da gente lembrar um pouco dessa voz que marcou tanto a nossa memória. Marcou praticamente a nossa geração. Porque se ele tá quase desde o início da TV Globo, na hora que a gente nasceu, pelo menos eu e a Bárbara aqui, a gente já ouviu essa voz. E você provavelmente também. Porque esse cara, ele fazia a voz das chamadas da Globo. Neste domingo, vamos curtir os sucessos da banda Reestar. E ainda, Susha vai pintar no palco do Domingão, respondendo as perguntas da galera de todo o Brasil. Fazia as novelas. Cris está internada e cada vez mais distante do passado. Tinha também transmissão de futebol. Neste domingo, tem show de bola no Campeonato Brasileiro. Chamada de estreia, de anúncio de filme. O cinema 98, venha reventando. Mel Gibson, num grande sucesso, vencedor de 5 Oscars. E claro, a sessão da tarde, eu acho que pra mim é o ponto alto dele. Dos estúdios Disney, Abra Cadabra, com Pat Midler, nesta terça, na sessão da tarde. E uma chamada que ficou bem famosa também foi a do Globo Repórter. No Globo Repórter, um mergulho na memória. Que momentos de alegria, tristeza ou grandes emoções vamos guardar deste século? Já que a gente já conheceu a voz, nós temos que conhecer a pessoa por trás da voz. Que está lá desde 1968 fazendo as chamadas, a voz padrão da Rede Globo, que é o Dirceu Rabilo. Eu comecei em teatro amador, depois pulei pra Rio de Janeiro, Rádio Rio de Janeiro, depois Rádio Guanabara, depois Rádio Relógio Federal, Rádio Tamoio, Rádio Globo, Globo Estéria FM, Mundial, TV Excélsior, depois TV Globo. Vai Dirceu! Mas as surpresas não param. 2007 ainda tem muito mais. Novos projetos já estão em fase de produção. E olha o que vem por aí. O Dirceu Rabilo pra mim é um mestre da voz. Porque o voz bonita, o cara que manda muito bem. Mas quando a gente gosta de um negócio, a gente vai pesquisando sobre isso e vai vendo que a gente vai descobrindo algumas coisas a mais. Mas você já parou pra reparar que a Globo tem outras vozes padrão também, dependendo do esquema que eles vão anunciar? Por exemplo, quem faz a chamada de publicidade da TV Globo é o Robson Alencar, que ele faz aquele oferecimento. Supercine. Um oferecimento Monza, um carro singular, no seu concessionário Chevrolet. E a história de como ele chegou lá na TV Globo é bem interessante. E um belo dia, o Guimarães, Zizuel Guimarães, apareceu lá pra fazer uma visitinha pra gente e avisou que tava de saída. Iriam substituir a sua voz e testes estavam rolando pra encontrarem a nova voz substituta dos oferecimentos. E que aquele era o último dia dos testes. Aí no dia seguinte, de manhã, eu não sei por que cargas d'água, peguei um ônibus e fui até o Jardim Botânico, até a Globotec. Chegando lá, perguntei pro recepcionista, olha, eu vim pra fazer o teste de locução, o teste de voz. E o atendente, o rapaz, me falou, olha, os testes acabaram ontem, se encerraram ontem, hoje não tem mais nada. Olhando, olhando e falou, bom, já que você tá aqui, vou fazer o seguinte, vou quebrar teu galho. Aí fez uma ligação lá pra dentro e rapidinho me falou, olha, a pessoa que faz os testes tá aí, vai quebrar teu galho também. Pediu pra você ir lá falar com ela, procura lá o Alfredo Marcillac, me deu uns textos pra ler, depois ele me chamou na sala dele. Ele falou, tá vendo essas fitas aqui, esses rolos? São testes, testes de locutores, de profissionais talentosíssimos, de projeção no mercado, vozes de todo o Brasil que fizeram esses testes. Eu não ouvi nenhum ainda e nem vou ouvir, eu gostei da sua voz, vou ficar com você. Mas só que tem outra voz também que chama alguns patrocinadores, que é o Gutenberg Alves. Sabe aquele cara que faz a voz do Big Brother? Big Brother Brasil, é esse rapaz aí. E olha só que detalhe, normalmente ele chama o nome do programa mais o patrocinador. Jornal Hoje, oferecimento e entra o cliente. Ah, faz aí o BBB. Big Brother Brasil, oferecimento e entra todos os clientes, um monte de clientes e assim vai. Mas só que esse pessoal tem uns traquejos, uns negócios que você não tá preparado pra saber. Ele é o dublador do Terry Crews, o pai do Chris, lá em Todo Nudo Odeia o Chris. Eu não vou dar dinheiro pra você, pra você ficar por aí à toa. Ele também é a voz do George Clooney em alguns filmes, né? E também do Harrison Ford no Blade Runner de 1982. Replicantes são como qualquer outra máquina. Podem ser benefício ou perigo. Se forem benefício, não são problema meu. Mas só que, que nem eu tô falando, que a Globo sempre tem um plano, um negócio meio debaixo do seu nariz, você fica... Mas onde que tá esse negócio aqui que eu não tô sabendo? Pois é, desde 2013, a Globo tem um plano pra isso. E prevendo que poderiam acontecer algumas mudanças, eles começaram a diversificar um pouco as vozes, pra gente ir acostumando aos poucos. Desde 2013, gente. Olha só como é que é antigo. E foi nessa que, pela primeira vez, a gente tinha uma mulher fazendo as chamadas da Globo, que ela fazia a sessão da tarde, eu não sei se vocês estão lembrados disso. Que é a Mabel César. Que, por acaso, fez uma chamada da novela em que ela era a atriz da novela. Ela própria se chamou. Olha só. E agora, ela vai matar as saudades de uma antiga paixão. Você não tá dizendo que gostaria de dar aula aqui, tá? A voz dela é bem reconhecível, assim, né? A gente fica pensando assim, eu já ouvi essa voz em algum lugar. É porque ela era a voz da Luluzinha no desenho. Ela é dubladora também. Mais uns passos e eu não vou ter que tomar aquele xarope horrível. E tem também uma outra voz aqui que ficou de 2013 até 2017 na Rede Globo, que é do Ricardo Juarez. Porque você pode até pensar assim, Ricardo Juarez, eu até não tô reconhecendo o nome assim, não. É aquele da TechPix, né? É o Juarez da TechPix? Mesmo babarelando. Por onde anda o Juarez da TechPix? Temos que fazer um documentário sobre a TechPix. Mas você sabe o que eu penso? O quê? A gente só pode fazer vídeo que o pessoal quer assistir. Ah, é verdade. Então vocês têm que comentar aí e me avisar se vocês querem ver esse negócio. Não é meu problema? Então comenta aí, TechPix, pra gente saber se vocês querem esse vídeo. Exatamente. É o código secreto do Nerd Show. Bom, mas o Ricardo Juarez, ele era a voz que chamava o Jornal Nacional. Bradesco Mete Empresa, o internet banking da sua empresa. Agora com menos cliques, muito mais soluções. Bradesco oferece Jornal Nacional. Ele também fazia as narrações da Rádio Clube. Mas só que ele também é dublador. E na hora que eu vi as dublagens dele, eu falei, meu Deus. Esse cara aqui, ele é bom de serviço. Porque ele é o Melman de Madagascar, que a girafa fica... Meu Deus do céu. É ele. Eu tava espregando, mas eu não aguento mais. Isso não tá dando certo. Eu não aguento mais isso. Ele também é a voz do Johnny Bravo. Hop, hop. Ó, gatinhas e tal. Caramba. É aqui que fazem meu cereal preferido. Fortum Flakes. E ele é a voz do Kratos, do God of War. Aquele, ó, garoto. Meu Deus, eu não conhecia God of War. Fiquei viciado em God of War. Agora eu quero jogar tudo. Vale um episódio de God of War? Agora eu fiquei pensando aqui. Porque já é 2005. Já é velho. Já é velho. Já é velho. Eu não sei se vocês gostariam, mas eu gostaria de entender a história completinha de God of War. Ou lembrar da produção, ver como é que é. Eu gostaria. Minha vingança termina agora. Mas só que tem uma voz diferente também rolando ali pela Globo. Uma voz diferente desse padrão de voz bonita assim. Na verdade, desculpa, a voz dele é muito bonita. Não é isso. Mas é porque, sabe aquela voz meio radialista e tal? Não, ó. É o McCade Lizida. E me desculpa se eu falei o seu nome errado. Mas é porque é umas consoantes juntas e eu fiquei meio na dúvida aqui, borelando. Então, desculpa. Que faz algumas chamadas lá na Globo. Pai falando do filho baba mais que o próprio filho. E o papai vai receber uma visita ilustre. Mas ele também é dublador. Ele é a voz do Rocket, do Guardiões da Galáxia. Ele acha que eu sou uma aberração. Acha sim. Eu não pedi pra ser criado. E também é a nova voz do Salsicha do Scooby-Doo em algumas produções. Retira o que você disse. Eu não faço a menor ideia do que você disse. Mas pode retirar agora. E é engraçado como é que tem umas vozes que elas meio que criaram um padrão pra parecer com a voz do Diceu. Sabe? Por exemplo, do Cadu Alves. Que foi até entrevistado no programa da Globo. Cadu, meu velho. Bem-vindo ao Se Joga. Já quero saber de cara. São quantos anos fazendo as chamadas da Globo? Olá, pessoal. Bom, estamos aqui já com 10 anos, né? 10 anos. Afonso não concorda com as decisões de Rodolfo. E os dois irmãos estão se tornando dois inimigos. Ele ficou na Globo de 2012 até 2022. Quando o Faustão saiu ali da Globo, né? Foi pra Band, eles deram um jeito de levar ele também. Ano Novo. Programação Nova. É pra você curtir. Cada dia da semana, um programa diferente. A Alegria tem nome e sobrenome. Fausto Silva. E até o Diceu, que não fala muito, ele parece bem reservado, né? Deu entrevista também nesse programa. Senhoras e senhores, eu tô aqui com o querido Diceu Rabelo, a voz padrão da Rede Globo. Diceu, que maravilha estar aqui com você. Me diz aqui, Diceu, há quanto tempo você é a voz padrão da Globo? Eu entrei em 68 na TV Globo. Eu era o locutor de cabine. E eu acabei ficando, trabalhando na Globo direto. Ou seja, foram dez anos preparando o público, armando aquela arapuquinha aqui, ó, pra gente meio que mudar sem a gente perceber muito o que tava acontecendo. Mas aqui, ó. Na verdade, aqui, ó. O vida é bom. Bom, mas já que nós já estamos aqui mesmo, e você tá vendo o vídeo aí já tem um tempo, né, Mabarela? Já tem tempo. Nós já temos intimidade o suficiente pra gente estender um pouco esse assunto aqui, porque eu vou tendo os negócios, vou lendo e vou ficando curioso. Então, por exemplo, você sabe quem são as vozes de outros canais? Desde 1984, o Carlos Bentivy é a voz padrão do SBT. Ele era radialista e trabalhava na Manchete FM. E diz ele que já chegou a fazer umas 110 locuções por dia pro SBT. E ele tá lá há quase 40 anos. Quase 40 anos. Diz ele que encontrou o Silvio Santos uma vez. Se acreditar, a voz do SBT encontrou ele só uma vez. Chris Evans, Dakota Fennin, Heróis. Qual o problema? Nesta terça, 11h15 da noite, no Cine Espetacular. Mas é claro que a gente não pode falar de voz e SBT sem lembrar do Lombardi. Que ao contrário da nossa turminha aqui, ele não trabalhou no rádio primeiro. Ele já começou na televisão. E ele trabalhava, inclusive, na TV Paulista, que se eu não me engano, virou a TV Globo depois. E quando o Silvio Santos saiu lá da Globo, ele falou assim, olha, vem cá, vem comigo, vamos fazer lá o SBT e tal. Ele foi pra virar uma voz muito marcante lá dentro do SBT. Tanto é que ele raramente aparecia. Na verdade, ele não aparecia nunca. Depois que a gente foi descobrir como que era a latinha do Lombardi. Mas vamos lembrar de um canal que já se foi, né? Que nem um disco voador, que é a Rede Manchete. Também tinha uma voz padrão, que era o Eloy de Carlo. Domingo, a sua revista em movimento. Singapura, no sudeste da Ásia, um paraíso econômico onde o dinheiro pode realizar a maior parte dos sonhos da população. E até canais que eu também não sou muito fã, a gente tem que falar, por exemplo, a voz da Record, que teve um locutor durante muito tempo, que foi o André Luiz. Olha só. As pessoas, assim, imaginam que eu seja totalmente diferente, né? E não é não, eu sou esse sujeito aqui. Tramas da Vida. Não perca, logo após o Balanço Geral, com Henrique Chaves, tudo a ver. Mas eu resolvi ir além, por exemplo. Você lembra quem que fazia a voz do Hermes e Renato? Era o Silvano Lívio Guglielmone. Nossa senhora, Guglielmone do Arelano. Guglielmone, que nome difícil. Hermes e Renato em nova fase. Os bons tempos voltaram. Estreia segunda, logo após o Gordo Acogô. O Cartoon Network tem o Carlos Tureta. Daqui a pouco... Um novo episódio da Turma do Bairro. E logo após, as terríveis aventuras de Billy Mendy. E a RedeTV tem o Eli Moreno. Temporada de outono na RedeTV. Mais games, mais diversão, mais prêmios. Até a TV Cultura tem uma voz padrão, que é o Alfredo Alves, desde os anos 80. De segunda a sábado, novos programas de auditório com a participação do público. Bom, mas eu estou te falando nesse tempo todo aqui que o Dirceu Rabello vai ser substituído. Que eles estão substituindo a voz dele. Qual é o plano aqui? A verdade é que o Dirceu Rabello já está de idade, né? Ele precisa se aposentar. Até porque ele tem que aproveitar um pouco a vida em vez de ficar só narrando as coisas da Rede Globo, né? E o plano da Globo foi arranjar um sucessor pra ele e colocar ele aos pouquinhos, sem que a gente percebesse, pra fazer essa transição. E uma voz que parece muito com a voz do Dirceu Rabello, que é do Valmir Nascimento, que era o locutor padrão da Rede Globo, mas de Brasília. As tardes de sábado da Globo ficam do jeito que o Brasiliense gosta. Essa transição vai acontecer já a partir de 2024, definitivamente, onde o Dirceu Rabello vai se aposentar e vai deixar uma das vozes mais legais e mais emblemáticas da cultura da TV brasileira descansar um pouquinho, né? Fazer só um churrasco, mandar uns áudios, um negócio de família, uns áudios de aniversário, mas eu quis fazer esse vídeo aqui em formato de homenagem, né? Pra deixar isso aqui registrado, porque normalmente a gente gosta muito de saber das coisas, mas só que a gente não conhece quem está fazendo por trás disso, né? Quem que é aquela alma por trás daquela voz. E eu acho que o Dirceu Rabello merece todas as homenagens e um feliz aposentadoria aqui do Nerd Show e de todos os pãezinhos de queijo que eu tenho certeza que estão pensando assim também. Então, muito obrigado, Dirceu Rabello. Responsabilidade, inclusive, porque a chamada passa em vários horários, né? À noite, de madrugada, de dia. Então, é um trabalho de muita responsabilidade. Você tem que ser absolutamente sincero. Bom, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, já deixa um like, se inscreve no canal, deixei uns videozinhos pra você ver. Porque tem um monte de voz que a gente tá falando aqui no canal, receberam várias homenagens, tá? Boa, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.